Bora pra Quedas de Moto, episódio 1, 2, 3, que fofo, né? Episódio 1, 2, 3, do X-Racing Quedas. Salve, pessoal, beleza? Pode parecer um absurdo o que eu vou falar aqui agora, mas este daqui é um outro canal, chama X-Racing Quedas. Se você não sabia disso, larga uma inscriçãozinha aqui embaixo pra me dar uma foto. Não, mas não é possível que o cara da X-Racing Quedas é o mesmo cara da X-Racing, né? Tá bom? Um bom vídeo pra você. Um abraço! Vocês já leram em algum momento essa tela aí? Tipo, ler tudo. Tipo, olhar bonitinho. Vídeo a seguir de cunho, educativo, aproveito, padre, etc. Eu nunca leio essas coisas. Eu só... Ah, beleza. Nunca leio inteiro. Esse é um atalho que participa de um curso de off-road. Ó! Eita! Pra avisar, né? Pra avisar. Calma, calma. Que droga, véi. Acontece, amigo. Acontece. Tá no curso, dá pra aprender. Fazia apenas quatro dias que o motocavia retirado essa moto zero quilômetro. Noooossa. Aí, pô, aí é bad. Ah, que nem derrubar um celular que você acabou de comprar, né? É recente que você comprou o celular, vai ver. Aí, o celular tá capotando no chão. Que bad, né? Acontece, senhor Nath. Só o retrovisor mesmo. Já estreou? Acredita, véi. Uma hora vai acontecer, né? Batizado, meu. Todo mundo, toda motoca tem que cair. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Como é que foi a experiência? Nossa. Nossa, eu tô pintado, velho. Não deu nada, não. Eu nem ganhei uma moto. Tá vendo? Aqui. Olha lá, pra você ver. O negócio de... O negócio salvou a carregagem aqui. Tá vendo? Impacto veio todo aqui. Vai sair a hora. Ou não? Vai mesmo. É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo. Tem espaço. Aí tá bom. Manifestação. Ah, mas aí também. Não, não. Confira comigo no replay. Isso foi muito engraçado, velho. Ah, ele não foi da grau. Nossa, ele não foi da grau. Ele foi pegar a bandeira, velho. Ó, na esquerda, aqui, até irônico. Do outro lado, tá passando a rapaziada aqui do mito. É, Bolsonaro, Nitro, não sei o quê. E aqui, aparentemente, tem uma rapaziada do Lula aqui. E aí a rapaziada do Lula tá com a bandeirinha vermelha. E aí o cara foi tentar pegar a bandeira. No que ele pegou, no que ele foi tentar pegar a bandeira, ele acelerou. No que ele acelerou, deu grau, ele caiu. Ó, ó, ó lá, ó. Ele tirou a mão pra tentar pegar. O cara do carro do PT parou ali, ó. Será que ele é pra ver se o cara tá bem? Duvido, né? Relaxa, peraí. Aqui, bonitinho. Eita, eita! Aplauso. Humilde. Preferiu cair do que atropelar o pobre do pintinho. Humilde. Humilde, humilde. Shed máximo, né? Shed máximo. Preferiu cair do que atropelar o bichinho. Tá certo. Claramente eu. Eita, mano! Caraca! O motorista de aplicativo sinalizava que iria pra direita, mas mudou de ideia. De repente, derrubou o motoco. Caraca, do nada, velho. Meu amigo, faz isso não, cara. Faz isso não, bro. Pô, velho. Você tá aqui, você dobra pra cá e faz isso, cara. Pô, velho. Tá bem, moleque? Graças a Deus, não, mano. Graças a Deus, não? Pô, velho. Não, beleza. Você machucou, amigão. Não, graças a Deus, não tô bem. Graças a Deus, sou bem. Ah, tá. Rapaz, acho que... Rapaz. Nossa, ralou a carenagem toda. Ralou o tanque. Ixi, mas vai dar um gasto isso aí. O agente de trânsito informa que não faz boletim de ocorrência no local por não haver vítimas, mas orienta que façam posteriormente. Não, não tá mais fazendo, né? Não tá sem vítima, né? E teve também que a casa só chega aqui e fala, não, tudo bem, paga e depois da linha. Ah, essa é a grande verdade. Beleza. Mas o principal... Motoka teve apenas um ferimento leve na mão. O motorista se produtificou a arcar com prejuízo. É, humilde. É o mínimo também, né? Tá. Mas até o momento o motoka não obteve qualquer retorno dele. Vixe, marido. Mas isso aí é da casa de polícia, né? Dá pra colocar na... Na justiça. Eita, eita, eita! Nossa senhora. Quase que fica com o pé preso ali também. Bora, bora, bora. Não pega nas carenagens não pra não zoar, é isso. É, é isso. Nossa, um monte de pesado. Cara, mano. Tem que antecipar a marcha. Pesa na embreagem. Nossa, zoa retrovisor. Embreagem, embreagem, ó. Tem que apertar a embreagem. A humildade dos dois rapazes que me ajudaram é grande demais. Os caras foram gente fina mesmo, viu? Aí, garoto. Pronto. Tá na reta aí? Consegue? Não, quebrou, quebrou. Não, já era. Quebrou. Só na mochila. Não, aí já era, aí só outro. É, só outro, porque eu falei pra ele. Nossa. Colocar aqui, deve colocar um super bonde, fazer uma gambiarra. Ah, não, é. Por enquanto, né, a crise tá f***. Tá bom, irmão? Cuidado aí. Valeu aí, parceiro. Vamos botar um monte de outro, ó. Cuidado, meu irmão. Cara, gente fina os caras, hein? Gente fina. Cuidado aí, mano. Deixa eu ir na primeirinha pra lá. Gente fina os caras. É. Se não você cai. Valeu. Esse cara foi gente boa, mano. Porque no Adessa eles podiam ter roubado ele também, né? Ah, já que você caiu, passa a moto. Ai, nossa, véi. Pariu. Caraca, os caras não tem retrovisor. Ele não parou. Continuou, mano. Consegue atrás dele. Vai atrás. O motocavio viu o carro reduzindo e indo pra direita, como se fosse estacionar, e decidiu fazer a ultrapassagem. O motor se informou que sinalizou, mas a seta estaria queimada. Ah, e a culpa é minha? Ué, e a culpa é do motoqueiro, porque a casseta do bagulho tá queimada. O problema é seu, ou do motorista, né? Nossa, véi. O motor tá nem ligando. O motorista se protificou a arcar com prejuízo, mas no momento da edição de vida o motoqueiro não realizou o lançamento. Entendi. Entendi. Ah, ele parou lá na frente, ó. O motorista parou lá na frente. Nossa senhora. Pista assim, mano. Tem que ir bem, bem, bem devagar. Tem um carro grudado nele aqui, né? Sua moto passou. Olha lá. Parabéns. É engraçado ver a pessoa caindo. Por que que é engraçado ver a pessoa caindo? Tipo, não quando ela se machuca. Quando ela se machuca é tenso, mas tipo... Quando ela não se machuca, tipo assim, só tombou aí e já levantou, é engraçado. Ó, pista de novo aí, ó. Tô gravado. Nossa, mano, caí. Ah, que droga. Calma aí. Não, tô tranquilo, tô sentindo dor não. É só o meu pé. O motor cai em cima do pé. Então, mas o que é que isso? O que é que chama atendimento? Não, tô tranquilo. Tô tranquilo, vou levantar. Dá a mão aí. Tá tranquilo ou quer que chama atendimento? Não, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Não, tá legal? Tô. Só o pé que tá doendo um pouco que a moto caiu bem em cima dele. Você é o quê? Guarda municipal? O que que são esses policiais aí? O motor aqui informou que caiu por conta da pista molhada e também por ter se distraído olhando para os agentes. Ele não se feriu gravemente, a moto não teve danos, pois estava equipada com protetor. Aí. Beleza. Vai devagarinho. Tô, tô. Só um susto. Graças a Deus. Escapa de chuva tudo protegendo. Machucou não, né? Não. Reparem nesse HB20, ok. Nossa, ele vai entrar para a direita. Ah, véi. Nossa. Caraca, a câmera caiu do capacete, véi. Nesse momento a moto está sob minha perna esquerda e ninguém me ajuda. Respiro fundo e consigo levantar a moto com a minha mão direita. A mulher que estava dirigindo desse do carro pergunta se estou bem. Ah, era uma mulher. A motorista se prodificou a arcar com prejuízo através de seu seguro. O orçamento ficou em 2.300, porém o motoco precisou arcar com 1.100 para conseguir voltar a trabalhar até que o procedimento da seguradora seja concluído. Ele espera ser reembolsado posteriormente. Tá aí. Mas que ela deu certo, ela deu. É, mas ela tem que estar na pista da direita. Ela não pode estar na pista da esquerda e entrar para a direita lá do nada. Nossa, moleque. Os caras passaram a milhão no corredor. Nossa. Caraca, véi. O Caminhão jogou o cara lá para a beirada, mano. Provavelmente lá na rua, ó. Caraca, moleque. Ah, o motoco estaria fugindo de uma tentativa de assalto. Agora ferrou, porque... Ah, agora ferrou não. Os caras não vão querer assaltar mais. A moto está toda quebrada. Lá do outro lado. Eita, não. Era aqui. Eu olhando lá do outro lado da pista. Nossa. Caraca, coi. Que atropela. O motocicletário faturou o braço, mas faça bem. Ele entra em acordo com o motorista para cá com prejuízo. Caraca, quase foi atropelado, véi. Eita. Nossa senhora. Caraca, quase que caí em cima do pé da mina. Olha isso. Ó, ó. Ó o pé dela ali embaixo, ó. Ó o pé dela ali embaixo, ó. Nossa, mano. Caraca, está a milhão, hein. Nossa, caí nessa velocidade aí. Que isso, amigo? Que isso, amigo? O motocicletário estava a informação para as informações da sua entrega na comanda. De acordo com ele, a motorista estava muito devagar. Meu amigo, você que estava a milhão, mano. Estava parecendo um foguete. Caraca, irmão do céu. Nossa. Mano, os vídeos da X-Racing faz eu não querer ter moto, tá ligado? E vocês passam por isso também? Quando eu vejo esses vídeos de quedas aqui e tudo mais, os de assalto também, né? Faz, mano, eu perdi toda a vontade de comprar uma moto na minha vida, mano. Pô, você é louco? Eu fico, você é louco? Eu vou comprar uma moto pra quê? Vai dar uma BO. Mano, vou bater, vou cair, vou ser roubado. Tá ligado? Você é louco, mano. É uma BO ter moto, mano. A melhor coisa que tem pra fazer é ficar em casa, de boa, né?